Quem é que passou o Réveillon na praia, na praia? Curtiu ir na praia, Réveillon, na praia, cadê? Vocês aonde? Vocês aonde? Aonde? Que praia? Rio de Janeiro, que praia? Roupa-Cadalha, hein? Você é de lá? É daqui? Não foi roubada lá, não? E vocês? Caburiou, chupa, Rio de Janeiro. Caburiou é foda, cara. Eu passei em Maceió, chupa vocês dois. Vamos tomar meu chupo. Tem alguém de Maceió na plateia, não? Não? Vamos falar mal, que bom. Que lugar caro do cão! Eles vendem a manha em Maceió! Não achou um caralho? Não achei. A senhora foi aonde? Maceió, que lugar? Na praia do Antunes. Antunes morreu! Vai na praia do Gunga pra você ver que... É o quê? Há 12 anos atrás, era 5 reais o coco. Tá vendo ali, ó? Unidos dos pobres. É mais aqui mesmo, é aqui, ó. A senhora quer reclamar de quê? Você vê que os pobres levantam a mão pra reclamar aqui, né, velho? O coco há 12 anos era 5 reais. A senhora quer reclamar do quê? O Guarujá tá 9, tá vendo aqui, ó? Eu não sei quem é mais pobre agora. Não, é tudo caro, bicho. Fui na praia do Gunga. É caro? Não vai, é caro. É caro demais pra praia do Gunga. Cheguemos lá, aí tipo assim. Eu nunca tinha ele. Foi eu, minha mulher e mais um casal de pobre. E aí, assim, tipo, chegamos na praia do Gunga, eles vendem tudo lá. Água branquinha, uns peixinhos pulando. E aí tem uns bangalôs. Você não fica na areia avúrte, igual fica no Guarujá. Não! Tem uns bangalôzinhos, que é umas casinhas. Aí, tipo assim, tem uns 80 bangalôzinhos. E tinha um vago. Eu falei, nossa, que sorte. Peguei essa caixinha de glacial aqui, ó. Porra, centímetro. Aí chegou um garçom e falou, tudo bem? Eu falei, graças a Deus, tudo bem. Tinha uma redezinha, a mesma rede. Tem uma rede que falou, pode levantar. Que pra ficar aqui é 500 pau, 500 pau. De consumação. Eu falei, o quê? Ele falou, é 500 reais de consumação. Eu falei, 500 reais. Ele falou, eu falei, cara, eu sou artista. Ele falou, quem é você? Eu falei, não interessa. Eu falei, 500 pau. Ele falou, 500 pau de consumo. Eu falei, mano, cadê as putas? O que é por 500 pau? Tem que ter umas putas. Ela falou, não, você consuma uns 500. Aí começamos a se calçar. Eu falei, porra, 500 pau, cara. Aí o outro casal de trouxe. Porra, não tem dinheiro. Eu falei, cara, vamos gastar. Que se foda, eu sou artista, cara. Vamos sair daqui, não. Vai ficar feio, artista. Caralho, artista. Eu sou artista, porra. Embora ninguém conheça, mas foda-se. Aí, juntei meu dinheiro. Cada um, o casal de 250, outro casal de 250. Paguei empolgações. Ele falou, você pode gastar 500, pira. Beleza. Só que é assim, você fala pra quatro pau que eles têm 500 pau pra gastar. Eles acham que nunca vai acabar o dinheiro. Em Maceió, uma longinã quer 15 pila. Mãe, mãe, como é que você joga mais glacial fora e dá-lhe tomar corona, que você foda. Corona, eu pautorando e tomando corona. Fui na água, voltei. Minha mãe tá com duas lagostas na mão. Eu falei, ó, pra que a lagosta? Ela falou, eu queria experimentar. Eu falei, experimento em casa, filha da puta. Você tem que começar a regular o que o povo tá comendo, bicho. Eu fui cagar, voltei. Minha mãe tava com uma garrafa de xandô na cabeça. Junto com o DJ, cantando perereca suicida. Pegou o microfone e falou, ô, meu marido é artista. Falei, decida aí, filha da puta. Xandô, tu é acostumado a tomar cidra cerezé? Pau no cu. Resumindo, no final da noite, na tarde, que você disse agora, fecha, vem a conta. 1.804 reais. Aí eu falei, moço, e os 500 da consumo? Ele falou, não é fora os 500. Eu falei, ô, meu Deus. Eu falei, vocês são uns pau no cu, cara. Camarão, pistola, vamos tomar no cu. Camarão, pistola. Aí minha mãe pegou a conta e falou, não, mas tá errado. Eu falei, graças a Deus, o que é que tá errado? Ela falou, não, tem um negócio a mais. Eu falei, o quê? Ela falou, um coco a mais aqui, ó. 4 reais de um coco, caralho. 6 reais de um coco. Obrigado.